Música Valeu rapaziada, tranquilidade, aqui quem tá falando é o Inei E cara, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal de Xenoverse 2 E assim cara, eu acho que muitos de vocês sabem que o Black Inei ele é mega da hora Ele aprendeu super cedo em Omni, mas, mas, mas tem mais, tem claro, sempre tem mais O nosso personagem sempre pode ficar mais forte E a gente tem um jeito de fazer isso, que é claro, aprendendo mais a táxi E hoje eu vou mostrar pra vocês, é, mano, uma transformação nova que a gente aprendeu Eu acho ela muito forte, eu espero que vocês também achem ela bem forte Falar a verdade, é, parece que ela é bem forte Então tipo assim, vamos ver se ela é mais forte do que o Omni normal Porque assim, eu não gostei muito do Super Saiyajin e Omni Eu prefiro mesmo a transformação que é mais da hora Mas, é, vamos logo pro vídeo porque parece que essa é uma evolução do Super Saiyajin e Omni Cara, o Super Saiyajin e Omni a gente aprendeu por causa do Omni King Que é um Super Saiyajin e Omni King, que ele é muito forte Mas, esse outro a gente aprendeu porque a gente simplesmente aprendeu o Super Saiyajin e Omni King E a gente tá usando ele Então, eu quero muito, muito mesmo testar ele numa batalha Eu vou, óbvio que eu vou usar um personagem forte pra gente batalhar contra Então, cara, é um personagem digno de ter o poder do Black Knight na cara Pode ser, sei lá, um Goku Anjo? Não, muito fraco A Keflabek, Black, ela usa Haki, então é praticamente impossível Vamos pro deus demoníaco Demigra Então, beleza? A gente tá usando a forma do Black Knight que tem o Omni Então, tipo, não é aquela que ele vira um deus destruição, tá? É outra E agora, é outra transformação ainda que eu nem conheço Sério, eu viro pra vocês, eu não conheço Eu sei que ela é mais forte Creio eu que ela é mais forte Porque ela é uma evolução da transformação que a gente tava usando Então, vamos ver se ela é mais forte mesmo Primeiro, assim, Demigra, é... Tá uma paradinha no tempo, hein, cara? Você tá muito... Você tá muito rápido, velho, tá bom? Fica um pouquinho parado no tempo aí, cara Assim, eu vou... Eu vou deixar só você um pouquinho parado Porque você já tá transformado Então, pelo justo, é... Que eu tenho que me transformar também, né, cara? Vamos ver E aí, Demigra, tudo bom? Vamos ver essa transformação Ó, tá acontecendo Ó, ó, ó Piscando Caraca Nossa, lembra o Rage, mano Esse é o máximo que a gente pode chegar? É, é o máximo, beleza Eu me destransferrei Caraca Olha isso, mano Olha Mano, ele fica piscando Tipo, parece que você percebe em Rage É, é, é Parece ser muito forte Vamos ver se é forte, velho, então Vem, então, Demigra Poxa, meu ataque ficou com um barulho diferente O quê? Eu dei um tapa nesse o Vano Ai Ai Aaaaah Nossa Eu não sei se é forte, não, mas... Beleza Um ataque dele comeu... É forte Tá bom, é forte É, 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 é... Realmente, realmente é a evolução do outro É muito forte Caraca, mano Mano, ele parece um Goku chute superior atacando, velho O que que é isso, mano? Não Você não vai me acertar isso, cara Ô, e pera aí Minha estamina foi infinita É isso? Minha estamina foi infinita Ah, não Ficou não, ficou não Ficou não Mas tá muito alta Tá... Mano, ela tá enchendo muito rápido, vou falar a verdade Esse Demigra aqui, esse ataque dele é muito chato, velho Caramba, minha estamina tá enchendo muito rápido, velho Calma Minha estamina enche muito rápido essa transformação, velho Mano, assim Mano, ele não tem algo que eu queria que tivesse Que era, tipo, a habilidade igual do... do Tristinto, tá ligado? Toda vez que eu dou uma bica É coisa da minha cabeça Ou vocês também estão percebendo isso? Toda vez que eu dou uma bica no Demigra Eu quebro o vigor dele, cara Toda vez que eu dou essa mesma bica nele Eu quebro o vigor dele Mas alguém reparou nisso? Acabei com ele Mano, toda vez que eu dei uma bica nele Eu quebrei o vigor dele Caraca, essa transformação é muito mais forte do que eu pensei, mano Assim, ele não tem o bagulho de você se desviar igual o Ultra Instinto Então não é tão apelona Mas é muito apelona Eu quero ver ela na saga do Super Dragon Ball Heroes Na saga do Fu Eu quero muito ver isso, velho Muito Vamos voando até lá agora A casa do Guru sempre tá sendo atacada, né, cara? Essa é a verdade Vai parecer que a saga do Guru... A casa do Guru tá sendo atacada É... pra mim não é uma novidade não, irmão É mais um dia normal Ah, a casa do Guru foi atacada Sério? De novo? Tanto dia a casa dele é atacada, mano E a gente descobriu que tem como a gente seguir o caminho do mal Que é o caminho do Fu Que, tipo, tem dois jeitos a gente seguir essa... Essa história que a gente tá fazendo Vindo ali, naquela bola temporal Que é aquele salto temporal E vindo no Fu Jogando com o Fu Você joga como se fosse você Que estivesse ajudando ele a alterar o tempo Então, é claro Como eu sou do mal Eu vou fazer isso, né, cara? Vamos lá, fumando Uma patrulha, cara Eu e você Cara É muito mais errado seguir esse caminho Porque, tipo, a gente tá fazendo o anti Tipo A gente tá fazendo o que a história não pede pra fazer A gente tá ajudando o cara a alterar A história É, é isso A gente tá ajudando ele a acabar com o mundo E aí? É, pelo que parece Toda vez que o Fu tá do meu lado Ninguém enxerga ele Mas dessa vez tá o Tranks Ué, parece... Ele apareceu Olha lá Tô na área aí, brincadeira Só um segundinho Pode se empolgar Beleza É, tá vendo? Só eu vejo ele É verdade Só eu vejo ele, mano Mano, ninguém viu ele De falar Ah, ainda bem que o Fu não tá aqui Vamos lá E tipo Só eu vejo ele, mano Ninguém vê ele Isso é muito bizarro, cara É muito assustador Porque, tipo, só o meu personagem vê o Fu Ninguém mais vê o Fu Tipo, ninguém sabe o que o Fu tá ali Só eu sei Caramba, mano Caramba, que tipo de coisa Será que isso tem alguma coisa a ver com o início? Que, tipo... Ele tá com... Sei lá, alguma coisa... Que? Majibu e Vegito Que? Que? O cara, olha isso É desenhado O quê? Isso é muito bom, mano Assim que você fosse mais forte que isso Como que será que ele vai alterar o tempo aí? Vai deixar a mãozinha mais forte? Ah, não É o Daburá Ué, mas o Daburá Hum, hum, hum Ii, da, lo Ué Daburá? Eu não me lembro Se tem o Daburá nessa batalha Hum, então nessa linha alterada É, Daburá sobreviveu É, então Não tinha o Daburá E o Fuu tá ali Então quer dizer que a gente vai batalhar Essa é a Essa é a Videl Pera, a gente tá batalhando contra a Videl O quê? Não, a gente tá A gente tá ajudando o... Você vai ajudar a fome da história, não vai? Ah! Vai... Oh, essa é a caixinha do tempo Você vai ajudar a fome da história, não vai? Vai em frente Ajude Videl e Vegito a derrotar o Daburá Ué, mano Eu sei bem, Daburá Mostra o seu poder O quê? Mano, parece que ele tá brincando com todo mundo Ele tá brincando com a Videl, velho Tá bom, beleza Assim, como eu tenho todo o tempo do mundo Não dá pra mal não Assim, vocês são muito fracos Então eu vou só... Bu, estou aqui para vim da Gohan Cara, a Videl transformada Tá bom, vamos lá Cara, esse é um poder muito bizarro, velho Mano, olha isso, cara É muito da hora Mano, no mesmo tempo que é bizarro Porque a nossa calça muda Tudo muda Beleza, Gohan O que você? Grupo Gohan Vem na batera só Vem contra mim Vem, vem, Mara Mano, eu e você Tá bom? Toma Ah, é verdade A nossa bica Realmente ela arranca o vigor do cara Eu pensei que tipo era da minha cabeça Mas realmente a nossa bica Ela arranca o vigor do cara, mano Olha lá Essa bica aí, tá vendo? Ela arranca o vigor do cara todinho, mano Nossa senhora, velho Essa senhora é muito roubada Ela tipo Se a gente jogar contra ela Contra o instinto superior Ele consegue ganhar do instinto superior Porque ele arranca O vigor do instinto superior Que é essa bica, mano E essa bica é bizarra Realmente forte Toma Toma E aí, beleza, mano Vamos acabar com o seu lado, né Pra gente tá vendo? Tá sério, mano, cara Mas e se você faz? Você vai no meu jeito, cara Você é fraco pra mim, mano Quer saber? Tchau Pronto Ah, um pegou no outro Pronto Só um murinho já passa E aí, beleza, bro Nossa senhora Cara, é Mano, é muito bizarra A força desse personagem, velho Com esse Super Saiyan de Absalom Esse Super Saiyan de Absalom É como se fosse um God Só que muito mais forte O que tiver com a minha cara, mano? Só pode Já era, foi embora Tá, agora só ficar me defendendo Mesmo como o Daburá Já era, já Acabou a brincadeira Deu uma mensagem Que eu te digo Que eu faria E pagar 10 vezes Pelo que fez Com o meu irmão da Toa Oh Daburá, irmã da Toa Como assim? Como que eles sabem pelos outros? Mas ele sumiu E não é apenas a terra Na história Parece que ele foi para outro espaço Tempo Caramba, mano Isso tá ficando muito confuso, velho Mano, isso tá ficando muito E essa transformação nossa é uma entrada Tá, beleza É uma entrada Mas isso tá ficando muito confuso, mano Eu não tô entendendo Tipo Como assim, cara? Daburá, ele veio de... Que? Que? Conseguimos, é Beleza, Guido Não era pra você Você ia derrotar Me desmiserável Mas de... Não é bem assim que funciona a coisa, né? Não era pra ser isso Além disso, eu vou entender também Agora eu vou entender Mano Essa história Essa história não tem nada a ver, mano Mano, essa história não tem nada a ver, mano Mano, tem um Whis Não tem nada a ver, mano Mano, eu quero muito saber o que vai acontecer agora Porque tipo, a gente acabou de salvar o Vegito E... Ele não foi absorvido Olha lá Agora o Fu vai absorver a história, na verdade Igual ele fez antes Ele vai absorver o poder Cara, essa história Literalmente Não faz sentido Não faz sentido algum Não faz sentido algum Não faz sentido Tipo É tudo que aconteceu no Xenoverse Pelo lado contrário Mano, eu não tô entendendo mais nada Mas assim Eu vou ficando por aqui Caso você gostar do vídeo Deixa o gostei pra mais Não esqueça de comentar alguma coisa Escreve todos os comentários Por favor, deixa o gostei Pra me trazer mais Xenoverse aqui no canal E porque vocês me ajudam deixando o gostei E tal Então é isso aí Até o próximo vídeo Falou, tchau E foi Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON